Música Pela mesma fé no Senhor Vamos estender Música Vendo os céus plandará Toda a terra moverá As nações acumulam Jeová Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha ao teu reino E seja feita a sua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos nossos devedores Não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque tem o teu reino e o poder E a glória para sempre Amém Minhas queridas Meus queridos Quero em nome daquele que me ungiu E consagrou-me para a sua missão Agradecer este momento sagrado Que ele nos concede Para podermos transmitir a sua palavra Neste domingo Em que como sabem que A forma da adoração mudou totalmente Devido da situação que o mundo vive Porque Achou bem Deus Pai Fazer isso Tem para provar a fé dos seus crentes Por isso Meus queridos Minhas queridas Saúdo-vos mais uma vez Em nome dele E também Em nome da igreja De nosso Senhor Cristo no mundo Estocuístas Da qual Ele Enviou-me como líder E dirigente E Depois disto Peço-vos Para que possamos Nas nossas casas Em cada lugar Onde tu te encontras Filho e filha de Deus Para que Possa preparar agora mesmo A sua Bíblia Eu tenho a minha Espero que também tu tens a sua Como tem sido norma Ter sempre A sua arma Porque A arma do crente É a Bíblia sagrada Por isso Peço-vos que Abramos O Êxodo Capítulo 3 Versículo 15 Que será o texto principal Que vai orientar Hoje Os filhos de Deus Vamos à leitura E Deus Disse mais A Moisés Assim dirás Aos filhos de Israel O Senhor Deus De vossos pais O Deus De Abraão O Deus De Isaac E o Deus De Jacob Me enviou A voz Este É meu nome Eternamente E este É o meu memorial De geração Em geração Depois dessa leitura Convido-vos Meus queridos A preparar os corações Para que possamos Então Orar Para que Esta palavra Encontre Uma terra fértil Preparada Para uma semente Santa Que deve Brotar E dar Frutos E frutos Em abundância Oremos Glorioso E eterno Deus Pai Elevamos Nós Nossos Olhos Para os altos Para neste momento Sagrado Podermos pedir A sua Santa Infinita Ajuda Para que Capacite O Pai Santo Todos os seus Filhos e filhas Que neste momento Vão ouvir Esta palavra Para que sejam De facto Vasos Seus Vazios Que devem Ser encidas Com a sua palavra Para que Depois disto Possam mudar A forma de ser De pensar E sobretudo De viver Neste mundo Que assim seja Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seis o teu nome Venha ao teu reino E seja Feita a sua vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoa as nossas Dívidas Assim como nós Perdoamos Nossos devedores Não nos deixe cair Em tentação Mas livra-nos Do mar Porque teu reino E o poder E a glória Para sempre Amém Muito obrigado Agora sim Quero meus amados Antes mesmo De introduzirmos O nosso sermão Como sempre Colocarmos ainda Um prefácio Para dizermos O seguinte O tempo É difícil Meus queridos O mundo Está a ser Embatido Por uma ventania Que ninguém Nunca tinha pensado Mas Aos santos Sempre Têm estado Precavidos Pelas anunciações Dos anjos E profetas Dos pregadores E que Têm preparado Os vossos corações Para que Em qualquer momento E altura Que acontecer Algo imprevisível Possais estar prontos E não entrar em pânico Mas levantar Os vossos olhos Para os altos E pedir a ele O socorro e ajuda Por ser um pai Amoroso Um pai Que se compadece Dos seus filhos Misericordioso E clemente Embora também Juiz Para aqueles Que não lhes são filhos Para que Ele Possa De facto Se compadecer Do sofrimento Dos seus filhos Que choram E vos dê a paz Esta é a mensagem Do prefácio Que eu queria Anunciar a todos Vós Nas vossas casas Onde se encontram Esta hora Sei que muitos de vocês Tanto em Angola Como fora do país Estão atentos E atentas Para poder receber Uma palavra De orientação De conforto Mas também De advertência Por isso Vamos Aquilo que é A introdução Desse sermão Amadas e amados Estamos no mês De abril Do ano 0020 Ano que está Engolindo Toda atividade Humana Sobretudo Neste primeiro Trimestre Seja Deus Pai Gracioso Para que Se compadece Da sua criação E lhe dê a paz E é o mês Da saída De Israel Para a terra Da promessa Conforme Éxodo 12 37 É o mês Da morte E ressurreição De Jesus Cristo De Nazaré Conforme São Mateus 28 5 6 É o mês Que se dá O início Da igreja De nosso Senhor Cristo No mundo Os turquistas Isto é Com a fundação Do Coro de Quibocolo Conforme São Mateus 4 18 22 O mês Que depois O sistema Fascista Em Portugal E que pôs o fim A presença Colonial Portuguesa Em Angola Abril O mês Da paz Para os angolanos Abril Mês Em que Deus Pai Visitou O continente Berso O dia em que A nação Turquista Celebra Celebra Este grande Acontecimento Sobretudo No Monte Santo Em Catete Conforme Êxodo 3 6 10 Ato Ato Que neste ano Não aconteceu Como tem sido Habitual Por conta Da pandemia Do coronavírus Ou Covid-19 Contudo E mesmo assim Seja Deus Seja Deus Pai Louvado Com todas Estas coisas Que o mundo Vive Nada mais Nada menos Se não falarmos Sobre o tema A auto Revelação De Deus A auto Revelação De Deus Amados O que significa Auto Revelação Vamos dividir Esta palavra Em duas Auto É O elemento De formação Que exprime A ideia De próprio Independente Por si mesmo Do grego Atos O próprio Por si próprio Revelação Ação Sobrenatural Pela qual Deus Faz conhecer Verdades Alguma Das quais Poderiam ser Descobertas Pelos homens Outras Que ultrapassam A capacidade Da inteligência Humana Do latim Revelazione Meus caros Ouvintes E crentes No geral Que escutam Esta mensagem No mundo moderno O nome De uma pessoa Pode ser Apenas Um rótulo Sem revelar Nada A respeito Dele Como vimos Hoje no mundo As pessoas Se dão nomes Que não tem Qualquer significado Só porque Encontrou o nome Que ele achou Que é bom E é um nome Atraente É um nome Que se calhar A conservatória Impose a ele E ele aceita Mas nós queremos Dizer que O nome Tem um significado Importante Não somente Um rótulo É isto Que vamos Agora ouvir Os nomes Bíblicos Contudo Têm No fundo Uma ampla Tradição Segundo A qual O nome De uma pessoa Oferece Significativa Informação A respeito De quem Usa O antigo Testamento Frequentemente Celebra O facto De Deus Tornar Seu nome Conhecido A Israel E os salmos Muitas e muitas Vezes elevam Louvores Ao nome De Deus Conforme Nós podemos Ouvir Em salmos 8 Versículo 1 E também Salmos 113 1 a 3 Que podemos Fazer a leitura Bendize O minha alma Ao Senhor E tudo O que há Em mim Bendiga O seu Santo nome Bendize O minha alma Ao Senhor E não Te esqueças De nenhum Dos seus benefícios É ele Que perdoa Todas as tuas Iniquidades E sarra Todas as tuas Enfermidades Aí está Como Israel Celebra O nome De Deus Nome Aqui significa O próprio Deus Como ele Se revelou Como ele Se revelou Em palavras E ações No centro Desta Autorevelação Está o nome Pelo qual Deus Autorizou Israel A invocá-lo Nome Comummente Traduzido Por o Senhor Em outras palavras Em hebraico Javê Como os eruditos Modernos O pronunciam Ou Jeová Como é Às vezes Escrito Aqui estamos A falar Do nome O nome É tão importante Meus amados Não é aquilo Que nós vimos Nesse mundo Moderno Cada um Busca um nome Qualquer Não tem significado Não fala nada Não diz nada Nem para ele Nem para qualquer coisa Esse não é nome Pode ser um rótulo Qualquer Mas não é nome Mas o nome Segundo a tradição Não humana Mas do próprio Deus Tem de ter Um significado Tem de ter Uma incidência Na vida De quem usa Este nome Se estão a me ouvir Agora Tome nota Para que Nem mesmo Conservatório Pode-vos impor Nomes Que você não conhece Significados Mas se deve Exigir Que o nome Que você vai ter Tenha Uma Digamos assim Importância E não só Tenha um significado Na sua vida Na sua família Na sua nação Ou no futuro Da sua família É assim que o nome Deve ser De outra forma Não é nome É simplesmente um rótulo Meus queridos Vamos continuar Com aquilo que é De facto A nossa pregação Do dia Deus declarou Esse nome A Moisés Quando lhe falou A partir da sarça Que se queimava Mas não se consumia Conforme Êxodo 3 2 Deus primeiro Identificou-se Como o Deus Que tinha se comprometido Numa revelação Da aliança Com os patriarcas Conforme Gênesis 17 1 14 Depois Quando Lhe perguntou O que deveria dizer Ao povo Quando este Quiser saber Qual era O seu nome Pois Os antigos Acreditavam Que a oração Só deveria ser Respondida Se o destinatário Fosse nomeado Corretamente Aqui está Você quer orar Você quer orar Não sabe A quem está A dirigir Esta oração Está a fazer Uma Digamos assim Intercessão Não sabe A quem está A dirigir A intercessão Estás a fazer Um pedido Não sabe Corretamente A quem está A fazer O pedido Mas Os antigos Os nossos Antepassados Sabiam bem Que uma oração Somente É atendida Quando de facto O destinatário A pessoa A quem nós Estamos a pedir For de facto Corretamente Nomeado Ou seja O nome dele Seja Muito bem Pronunciado Só assim Que a oração É aceita Por isso Quando nós Por exemplo Invocamos Em nome Do Deus Dos nossos Pais Nós estamos a dizer Que o Deus Que os nossos Pais invocaram É verdadeiro E nós conhecemos A sua essência E sobretudo A sua intimidade Na vida Dos nossos Pais Por isso Nós o invocamos Assim significa Dizer Falando assim Aquele Esse Deus Ouve-nos Diretamente E comove-se Como um pai E atende A nossa oração Por isso Você como Tocuista Por exemplo Não pode estar A fazer oração Só fazendo Só fazer Por fazer Você sabe A quem primeiro Deve dirigir a oração Assim faziam os outros E Deus se identifica Aqui como Deus de Abraão De Isaac E de Jacob Não está a dizer Não está a dizer Correta Quando tu dizer Em nome de Deus De Maia Muna Automaticamente Aquele Deus Que fez com que No dia 17 de abril Descesse Vai imediatamente Sentir nas suas Entranhas Que alguém o invoca Alguém o chama É isso que você tem Que você tem que fazer Meus amados Deus primeiro respondeu Eu sou o que sou Depois observou Para eu sou O nome Javé O Senhor Soa como Eu sou Em Hebraico E Deus finalmente Chamou-se A si mesmo Senhor Chamou-se A si mesmo Senhor O Deus De vossos pais Êxodo 3 15 16 O nome Em todas as suas formas Proclama A realidade Eterna E soberana Que se Autossustenta Se autodetermina Ou seja O seu modo Sobrenatural De existência Que a sarça Ardente Representou Conforme Êxodo 3 2 A sarça Que não se consumia Ilustra A própria vida Inesgotável De Deus Conforme vimos A sarça Queimava Mas Não se consumia Isso não ardia Significa dizer Significa dizer Aí está De facto A infindibilidade Da vida De Deus Isto é Nada pode Destruir Deus Meus queridos A sarça Que não se consumia O ilustre Própria A própria vida Lava Lava E não se destruia Mais tarde Moisés Pediu Para ver A glória De Deus A resposta Deus proclamou O nome Senhor Deus Compassivo Clemente A questão A questão De como Os céus O podem Descrever Isto é Como podem Chamá-lo E descrever As suas ações Essa proclamação Fundamental Do seu caráter moral Ecoa Com frequência Em passagens Posteriores Das escrituras Como por exemplo Em Neemias 9 17 E que vamos Ouvir também A leitura Como é que De facto Este Nome Este caráter Moral De Deus Ecoa Nos textos Posterior Após o êxodo Vamos ouvir Neemias O capítulo 9 O versículo 17 Para podermos Então Por o carimbo Das palavras Que estamos aqui A pronunciar Vamos ouvir Meus queridos Minhas queridas Que me escutam Neste momento Versículo 17 Neemias 9 E recusaram Ouvir-te E não se lembraram Das tuas maravilhas Que lhes fizeste E endureceram A sua serviz E na sua rebelião Levantaram o chefe A fim de voltarem Para a sua servidão Porém Tu O Deus Perdoador Clemente Misericordioso Tardio Em irarte E grande Em beneficência Tu Os não Desamparaste Aqui está A forma Como Israel De fato Levanta E proclama E eleva O nome Do Senhor Todas estas Revelações São parte Do nome Ou do seu nome E revelam A sua natureza Em função Da qual Ele deve ser Reverenciado E glorificado Para sempre No novo testamento As palavras Os atos De Jesus O Filho Encarnado De Deus Constituem A plena revelação Da mente Do caráter E do propósito De Deus O Pai Conforme São João 14, 9, 11 A frase Santificado Seja O seu nome Na oração Do Pai Nosso Conforme São Mateus 6, 9 Expressa O desejo De que Deus Seja reverenciado E louvado Como merece O esplendor Da totalidade De sua Autorrevelação Quando falamos Pai Nosso Que estás Nos céus Estamos a querer De facto Revelar Aquilo que sentimos O reconhecimento Que temos Neste nome E aí Nós Nos prostramos Reverenciamos Este santo nome O tema Desse dia É A autorrevelação De Deus Na aparição A Moisés Foi nestes termos Que Deus Se fez conhecer Aquele povo Eu sou O que sou O Deus Dos vossos pais Abraão Isaac E Jacob Ele identificou-se A Abraão Seu amigo Para que eles Compreendesse De que Deus Se tratava Conforme Êxodo 3 6 Certamente Como todos sabem Que na terra Do Exito Havia muitos Outros Deuses Portanto O Deus Verdadeiro Deveria se Identificar E distanciar E distanciar-se Daqueles Outros Deuses Por isso Ele se identifica De forma clara Assim Era a vontade De Deus Que o seu povo Eleito Continuamente Enquanto Permanecesse Na terra Por ele Dada Com herança Vivesse Sobre a sua Autoridade E ordenação A aparição Que hoje Celebramos Que aconteceu Há 85 anos Não fugiu A regra Tirar o povo Da escravatura E do pecado E da dominação Do homem Contra o seu próximo E revelar O propósito Do reino De Deus Foi esta De facto A missão Não de tirar O povo Besito Para a terra Prometida Mas tinha Estes elementos E outros Que a frente Vou começar A citar Esta aparição Física E mais clara Só aconteceu Em África Sabiam Meus queridos Que Sinai Onde Deus Apareceu Naquela Sarsa Está também África Você sabia Isso? Você sabia Que Horebe Onde Moisés Teve o primeiro Encontro Para delegar A missão De ir libertar Israel Esta terra De Midian Está em África Você sabia Meus queridos Deus Para além De outras formas Que tem usado Para se manifestar Ao homem As três grandes Manifestações Até aqui Aconteceram Em África Tão somente Em África Em Midian Horebe Em Sinai No exito Em Catete África E Angola Se Naquela terra Deus Comissionou Moisés Para ir Tirar Israel Da casa De servidão A aparição De Catete Foi Não só Para libertar O povo africano Da escravatura Física Como já citei Atrás E espiritual Mas também Para pôr em marcha O último plano Que consiste Em Primeiro Trazer A luz Ao povo africano E todos Oprimidos Do mundo Através Da vinda Do Espírito Santo Sobre toda Carne Joel 2 Segundo Segundo Por em marcha O projeto Da salvação Que há muito É esperado Através Da libertação Dos cativos Pela pregação Da mensagem Libertadora E de bravura Contra o mal Isaías 43 2 9 Terceiro Simão Toco Não veio E nem Recebeu O poder em catete para voltar a repetir o que os antigos já tinham feito mas sim para cumprir e realizar o que os antigos não tinham feito e para mudar as coisas por isso vocês têm cantado conforme o hino fundado pelo ministro Dito William Miguel Salukesalam vungudi oh vanza oh soba mambo oh vanza Salukesalam vungudi oh vanza oh soba mambo oh vanza oh vanza vungudi zikutu kumikangampe zikutu songen zile zulu yenko tanza yampa aleluia zikutu songen zile zulu yenko tanza yampa nós ouvimos bem que não era para repetir outra vez as coisas que os antigos já tinham feito mas sim realizar o que não fizeram o que não fizeram e também mudar as coisas esta é a missão do dirigente dos toquistas mudar as coisas amados esta parte isto é esta parte toda foi cumprida na sua totalidade sabe meus queridos o que que falta agora vamos ainda para frente depois falaremos disso Jesus de Nazaré para ir assentar-se à direita de Deus segundo as sagradas escrituras ele teve que morrer na cruz ser sepultado e só depois subir para se assentar à destra de Deus a aparição de Catete faz com que o reino seja pregado e se estenda no plano global e o fim venha como já disse a Simão amados o toquismo como projeto de Deus para cobrir o vazio que se fazia sentir em África e tendo o fundador atingido a plenitude está na hora de cada um saber interpretar melhor a razão da nossa existência você agora meu querido seja toquista de fato é um momento de saber procurar mesmo refletir para entender qual é a razão da nossa existência como toquistas somos simplesmente um povo como todos somos simplesmente mais uma igreja mas qual é de fato a razão da nossa existência o porquê que esse Deus colocou algo em nosso dirigente porque ele pôde isso algo em nosso dirigente será só para ser mais alguém um pregador como dizem os outros qualquer será o que é a hora de você refletir e depois disso interpretar melhor a razão da sua existência o porquê você é toquista não sou ser toquista é preciso conhecer melhor o fundamento de ser toquista o testemunho que nos foi dado a partir de catete ou digo que vos foi dado a partir de catete agora deve dar os seus frutos para todos não só para os verem mas também para os saborearem isto é também provar desses frutos o mundo precisa provar desses frutos esse fruto que caiu em catete que agora cresce o mundo não quer se ouvir agora tem de provar esse fruto tem de beber desse sumo que vem desse fruto o testador subiu e esse testamento agora vai ganhar força conforme Hebreus 9 17 que vamos citar pois um testamento só é confirmado no caso de morte visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador meus queridos o toquismo era como era porque o testador estava fisicamente presente mas agora morreu e subiu e subindo agora o toquismo esse testamento terá muito mais força e poder para fazer aquilo que não foi feito antes saiba isso chegou a hora do reino celestial de Deus acorda chegou esta hora do reino celestial de Deus do atual papel de Cristo na glória e comumente dito que Ele está à destra de Deus o Espírito Santo retrata a atividade celestial do Emmanuel como estar em pé para agir conforme acto 7 56 palavras de Estevão quando estava a ser martirizado ele disse e vamos fazer a leitura versículo 56 de actos 7 diz o seguinte escute-me e disse eis que vejo os céus abertos e o filho do homem que está em pé a mão direita de Deus assim disse Estevão antes de morrer ele está andando entre o seu povo e cavalgando para a batalha Apocalipse 19 11 16 convém que eu faça também a leitura para não ter dívida de ninguém não quero dever ninguém vou fazer a leitura desse texto bíblico que já citei Apocalipse 19 11 a versículo 16 presta atenção meu caro crente meu querido filho de Deus que está me escutando nessa hora e vi o céu aberto e és um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça e os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos dedemas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo e estava-se vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama e palavra de Deus e o seguiam e seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos vestidos de linho fino branco e puro e da sua boca saia uma aguda espada para ferir com ela as nações e ele as regerá com vara de ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus todo poderoso e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome rei dos reis e senhor dos senhores aleluia meus amados eu repito ele está andando entre o seu povo e cavalgando para a batalha conforme apocalipse 19 16 que já fizemos a leitura mas o novo testamento expressa regularmente a autoridade atual de Emmanuel dizendo que ele está no trono ou seja a destra de Deus ele está lá não é para descansar mas para governar não é uma figura de inatividade mas de autoridade ele o messias está a sua direita e sua direita de Deus como rei e sacerdote como rei para pôr os seus inimigos debaixo debaixo dos seus pés como sacerdote para servir a Deus e transmitir a graça de Deus para sempre salmo 110 versículo 4 Cristo que habita a destra de Deus ele governa e governará sobre todas as esferras da autoridade quer angelicais quer humanas vai governar sobre todas as esferras de governação São Mateus 28 e 18 1 Pedro 3 22 é chegada a hora em que o governo absoluto de Deus deve ser estabelecido sobretudo e em todas as coisas incluindo os anjos não será sem dores esta vinda e este estabelecimento nem mesmo sem uma desorientação dos poderes atuais porque toda autoridade de poder será desafiada e será abalada e já começou quanto aqueles que acreditam na sua proteção ainda que nosso tabernáculo terrestre seja tocado não deve haver desespero porque tudo isto importa que aconteça Actos 14 22 escutam-me eu disse não quero dever ninguém quero ficar limpo do sangue de todos que me ouvem confirmando os ânimos dos discípulos exortando-os a permanecer na fé pois que por muitas tribulações nos importe entrar no reino de Deus aleluia meus amados quanto aqueles que acreditam conforme já disse na sua proteção ainda que o nosso tabernáculo terrestre seja tocado não deve haver desespero porque tudo isto importa que aconteça conforme já ouvimos em Actos 14 22 não se turbem os vossos corações creiam no Deus dos nossos pais dos vossos pais ele ajudará o seu povo amados volto falar de catete é um marco histórico não só para ser falado mas sim é para cada um fazer um exame de consciência sobre o que é que está fazendo para valorizar esta santa presença de Deus em nosso território e a nós meus amados prezados filhos de Deus não se esqueçam que Israel por ter beneficiado desta graça foi colocado de forma especial sobre a lupa de Deus e todo o seu desvio constituiu um ataque contra Deus e o castigo era logo executado significa dizer se você sabe que Deus desceu e você costuma dizer isso com muita alegria com pomposidade para calhar com vangloria Deus visitou a África desceu sobre nós ok saiba que a partir dali você está sob lupa de Deus todos os povos todas as nações podem falhar mas você qualquer erro qualquer desvio imediatamente vai constituir como um ataque ao próprio Deus e esse ataque certamente não vai ficar impune o castigo será imediatamente executado minhas filhas meus filhos e todos que estão verdadeiramente atentos para o que acontece hoje no mundo não se esqueçam da advertência de Deus haverá grandes momentos e surpresas para os seres humanos na terra o coronavírus só veio mostrar aquilo que vai acontecer nos próximos dias não deiam sono aos vossos olhos nem descanso às vossas pálpebras porque o senhor dos exércitos está para se vingar convém que eu pergunte quem alguma vez pensou que o mundo poderia parar num abrir e fechar de olhos onde está esse cientista que pode dizer que não já tinha previsto um dia o mundo iria parar assim de forma repentina e nada mais podia mover-se não haveria mais voos no ar não haveria mais barcos a carregar pessoas daqui pra ali cruzeiros daqui pra lá quem pode dizer isso eu pergunto você que está lá em casa que você que me ouve neste momento será que alguma vez você pensou isso terá sonhado se você sonhou sacalhar duvidou com o teu sonho mas agora está acontecendo não há poder que consiga conter isso ainda que tentem lutar sobre suas forças humanas com fase sempre também aqueles do tempo de Noé quando viram as águas tentaram também nadar e tal tentar fazer barcos também para tentar se salvar tentaram subir em cima de árvores em cima das montanhas como também fazem hoje e tudo isso se não buscarem a Deus vai resultar em zero em nada em zero em nada e todos acabarão por sucumbir se não buscarem a presença de Deus os cientistas como já disse anteontes os iluministas vão tentar contrapor todos os fatos espirituais que provém de Deus para tentar fazer sobreviver o seu negócio será em vão porque isso já não vai parar isto não vai parar meus queridos lembrai-vos de tudo quanto ele disse e vos foi transmitido em poucas palavras naquela visita eu estou vendo tudo o que está acontecendo no mundo disse Deus eu estou vendo tudo o que está acontecendo no mundo fim de citação Deus havia dito 85 anos atrás que ele estava vendo tudo que estava a olhar sem qualquer digamos assim esconderijo tudo o que estava acontecendo no mundo isto é nada escapava dos seus olhos é tempo de orar orar bastante porque o futuro jamais será o mesmo isto é o que vamos ver no futuro lá frente não vai ser mais aquilo que vivemos hoje nem vivemos ontem meus queridos jamais a humanidade será a mesma brancos pretos mestiços ricos e pobres intelectuais e analfabetos nunca mais vão sentir o que sentiram ontem o que vem será completamente diferente cada dia trará suas surpresas cada ano uma novidade queridos não poderia terminar sem dizer-vos isso duas linhas de promessas estão reunidas nos profetas duas linhas de promessas estão reunidas nos profetas primeira linha Deus deve vir segunda o Messias deve vir como servo do Senhor Deus deve vir porque a situação do povo é tão ruim e sem esperança somente Deus pode salvá-lo isto é pode salvar o seu povo o povo necessita não somente livrar-se de seus inimigos mas precisa também de um novo coração e deixar a rebeldia se quiser salvar-se Deus deve vir também porque suas promessas são tão grandes que só ele consegue cumpri-las Deus pode e vai acabar com corações de pedra e conceder corações de carne àqueles que ele quiser salvar ele pode sim formar uma nova criação se alguém duvidar e dizer que não o mundo já existe assim milhares de anos milhões de anos e tal isso é mesmo assim nós fomos lá no céu e encontramos essa prova e aquela prova mentiroso se fosse no céu fosse no planeta ou no céu você está mentindo você não foi no céu nenhum se fosse no céu iria com flecha em cima subia você não foi no céu foi no planeta que está na terra também quer ser o que você fosse mente quem eu te digo meu querido que você tem de saber isso deixa hoje esta rebeldia porque Deus é capaz de acabar com esta criação que existe e criar outra não duvida com isso foi ele quem criou tudo antes da ciência porque ele próprio é a ciência Deus deve vir também porque suas promessas são tão grandes que só ele consegue cumpri-las Deus pode vir pode e vai acabar com corações de pedra e conceder corações de carne àqueles que ele quiser salvar aquela pessoa que ele quiser salvar que hoje está lá no mundo a duvidar quando faltar poucos minutos vai lhe colocar o coração de carne vai entender suas palavras e virá rapidamente a correr para se inscrever no livro de vida e muitos que estão aqui dentro vão fugir para fora no grande dia do poder de Deus os muitos vasos de Jerusalém serão como vasos sagrados do templo o mais humilde da cidade será como o rei da vida você já viste a pessoa mais humilde da cidade naquele dia será como o rei da vida e o que será do próprio rei se o mais humilde da cidade será como o rei da vida o que será do próprio rei ele será como o anjo de Deus no meio dos vencedores Zacarias 12 8 oi salmã eu já disse não quero dever ninguém e vamos à leitura Zacarias 12 versículo 8 para ouvirmos o que nós acabamos de dizer para que você próprio depois deste culto consiga refletir na sua casa primeiro orar depois refletir não somente refletir primeiro preciso orar quem não reflete não ora primeiro e comece a refletir na palavra nunca vai chegar no âmago daquilo que de facto a verdade que está dentro da escritura naquele dia o senhor amparará os habitantes de Jerusalém e o que entre eles tropeçar naquele dia será como David que a casa de David será como Deus como o anjo do senhor diante deles está confirmada a palavra aleluia é tempo de você se preparar meu amado na glória do cumprimento a vinda de Deus e a vinda do seu filho são delinhados em conjunto com o próprio Deus ele vai por o capacete da salvação e coraça da justiça para libertar seu povo escolhido isto é o libertador dele será o próprio Messias que é o príncipe deles o príncipe entre eles Isaías 59 16 17 isto é ele está colocando o capacete na cabeça de cada um de seus escolhidos para que não seja atingido por qualquer digamos assim bala ou qualquer evento que vem neste mundo está colocando hoje um capacete na cabeça de todos seus escolhidos eu pergunto a você será que você sente que você tem algum capacete na sua cabeça ou você está a sentir-se que a sua cabeça está desprotegida agora é que deve sentir se de facto há ou não um capacete na sua cabeça se não tem faça agora um exame de consciência e volte para trás reencontre o caminho que você perdeu para que de facto na sua cabeça seja posto este capacete vamos para frente você está preparado meu querido se estás então tenha paz no coração tu serás defendido se você está preparado então fique em paz porque você será defendido tenha o coração calmo como disse já não se turbe o teu coração você está preparado mas se ainda tens dívida tem ainda problema com Deus a hora é esta de procurar refazer porque todos que serão atingidos em todos os eventos já estão marcados vou dizer já de forma direita todos que serão atingidos neste outro evento que virão no futuro estão completamente marcados quem não está marcado quem não está assinalado este tem o capacete e quem tem o capacete não será atingido por nada não tem aliás que vale atingir e você como se sente faz agora o exame de consciência meus amados por três vezes Deus visitou a África de forma presente e humana este tipo de visitas culminou com o acontecimento em referência isto é em catete que estamos agora a celebrar nesta hora estaríamos lá no monte santo mas estamos aqui num sítio fechado agora sim Deus está consumando o seu projeto é tempo de despertar-se do sono tu que dormes o dia mais horrendo está a chegar aonde está a sua confiança aonde na tua casa bem construída na arma que você leva aonde muitos levam a arma debaixo das calças pensam que assim tem proteção e tal ele tem vida do que todos os outros ele tornou Deus alguns tem 20, 40, 200 guardas acham que está protegido será que é isso que você confia se a tua confiança está nestas coisas você está completamente reprovado está atolado na lama e hoje eu convido-te a buscar de fato este capacete da justiça para que você possa se salvar meus amados e queridos que me ouvem Deus está digo acerta-te hoje mesmo e busca o primeiro amor você deve acertar-te hoje mesmo e buscar o primeiro amor que tinhas que tinha ouvido os teus pais que aprendeu dos teus pais que você perdeu hoje Deus está contra o mundo pelo seu abandono pelo seu abandono Deus está contra o mundo porque o abandonou e chama-o a retornar ao primeiro amor o próprio Deus mesmo assim vocês lhe abandonaram mas estava o chamando para voltarem para o primeiro amor Apocalipse capítulo 2 versículo 4 para ouvir o somente de Deus se tu não quiseres então espera vamos versículo 4 e diz tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor Deus está a dizer você meu carro que me ouve prezado crente você igreja que me ouve você abandonou o primeiro amor que tinhas com Deus e ele está completamente zangado contigo e ele te chama agora para voltar ou tu voltas ou retornas ao primeiro amor ou então você vai sentir o seu braço poderoso orai se o sofrimento demorar eu digo-vos não desistam orai 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 sejam obedientes porque sereis defendidos sejam obedientes porque sereis defendidos eu dizia quando fazíamos cultos isso é demorar orai orai isso é demorar orai 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 isso é demorar orai orai ou isso é demorar orai 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 isso é demorar orai O rei, o rei, o rei. O rei, 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 o rei Glorioso e eterno Deus Pai, elevamos nossos olhos para os altos, mais uma vez para implorarmos a sua santa e infinita misericórdia, onde te nos adai, aquele que criou o mundo e todas as coisas que existem, neste dia de adoração, o dia em que o seu povo podia estar lá no monte santo para adorar-lhe, como tem sido, mas que diremos nós? Assim, quis a sua vontade e não somente pedimos que o Pai Santo não faça prolongar a sua ira, para que os seus servos e filhas que não têm nada neste mundo não sejam consumidos pela demasiada tristeza. Om Pungu Kembo, seja gracioso, Santíssimo Pai, e venha para mais uma vez salvar o seu povo que clama, que chora de dia e de noite. Om Tinu Sadai, não pode ser que, por causa de um ímpio, que também os justos sejam condenados. Om Tinu Sadai, levanta-te, 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 Om Pungu Kembo, faça com que, faça arraiar o sol da justiça, para curar aqueles que estão enfermos, Om Tinu Sadai, para trazer novidade de vida a todos que estão neste momento perdidos na escuridão. Om Pungu Kembo, faça algo novo para que o mundo entenda que tu existes, aquele que esteve no princípio, está hoje, estará para sempre. Om Tinu Sadai, Om Pungu Kembo, Onzame, Om Pungu Lendum, Demi Wombuka. Om Titu Sadai, sejam misericordiosos Pai Santo. Om Tinu Sadai, não têm cuidado com a doutoração para que tenha misericórdia do seu povo que chora, os pobres sobretudo, que não sabem para onde ir, nem para onde buscar um pão para comer, Om Tinu Sadai. Seja misericordioso Pai Santo Não te irem demasiadamente Para que não consumam o seu povo Ontinus Adai Levanta-te do teu trono Levanta-te do teu trono Para que ajude e salve o seu povo Nestes dias tão maus e terríveis Ontinus Adai Eu lhe imploro Eu choro e rogo Pai Santo A situação não é para menos É difícil Ontinus Adai Sabemos que por meio de dificuldades Devemos entrar no reino de Deus Mas Pai Santo Seja cada vez mais misericordioso Com o pastor das suas ovelhas Venha Ontinus Adai E recolhe suas ovelhas para o coral Para o pasto Ontinus Adai Para as águas tranquilas Faça com que o mundo A partir de agora Saiba que há um Deus Que os poderes humanos Não podem sobrepor a sua existência Ontinus Adai Levanta-te para agir Faça nascer um novo espírito Em cada coração Tira de facto o coração de pedra E coloque em cada um novo coração De carne Que sabe entender e interpretar Aquilo que a sua vontade Em Pung Kembo Levanta-te Oh Pung Kembo Levanta-te em Pung Kembo Levanta-te em Pung Kembo Levanta-te em Pung Kembo Guarda também hoje Todos os pobres que choram Que não têm nada para comer Que precisam vender para comprar e comer Ontinus Adai Guarda-os como guardou também Aquele povo que andou durante 40 anos Não porque eram santos Não Mas porque a sua graça Ele caiu sobre eles Faça isso hoje também Para que eles possam resistir Nesse momento de dificuldade E assim Eles vão valer Vitoriosos e completos . . . Eu tentei a fazer uma coisa, que a pessoa se tentei a fazer uma coisa, que a pessoa se tentei em uma coisa, que você nunca se tentei a fazer uma coisa, levanta-te para mudar as coisas. Levanta-te, oh Pai Santo, para mudar as coisas. Enquanto vem o sofrimento Que vai levar o seu povo Para a terra da promessa Isto é para gozar a vida Que tu preparou desde a eternidade Peço-lhe que abranda a sua ira Guarde o seu povo Como tem guardado o teu soldado No deserto O inimigo não consegue viver Faça isso hoje também Para que seus filhos e filhas Que estão deambulando de cima para baixo Não sabem o que comer Guarda-os E console os seus corações Para que entendam que tu és Deus E nada lhes faltará Para que de facto possam viver E que ninguém mora de fome em Tino Sadai Que assim seja Que assim seja um punquembo Dá também coração novo Aqueles que governam o mundo em Tino Sadai Para que entendam que são humanos São criação Não são deuses Não são deuses São criação Por isso dá-lhes um novo coração Para que entendam Interpretam de facto Os fatos que têm acontecido Para que possam mudar a forma de ser De estar e deixar de fechar as portas Dos seus gabinetes Dos seus governos E correr Deus para fora Oh Tino Sadai Levanta-te Mude os seus corações Para que sejam moldados O teu Espírito Santo E entendam que Acima e acima deles Há um Deus Que tem de facto Feito que os reinos pudessem existir Tino Sadai Peço-lhe um quembo Guarda a África Dessa grande pandemia Que o mundo está expectante O mundo dos fortes Dos inteligentes Está expectante Aguardando que em África Moram 300 mil pessoas Onde tem um quembo Será que isso vai se concretizar? Morrer aqui em África 300 mil pessoas? Por que o Tino Sadai Que tem de morrer aqui 300 mil pessoas? Levanta-te Tino Sadai Levanta-te Por um quembo Age para proteger O seu povo Os oprimidos Os pobres Coitados Levanta-te Tino Sadai Eu tenho a certeza Que não deixará Que a vontade dos humanos Se cumpram Por um quembo Por isso Ajuda aqueles que governam Sobretudo a África Para que mudem De forma de ser De estar Que mudem a visão Que está neles Para que saibam Governar de facto a África Não autogovernarem-se Mas que governem de facto a África Para trazer alegria Essa geração que está hoje Nos poderes Que saibam que finalmente Há um Deus que os colocou Para o bem dos seus povos O Tino Sadai Faça isso hoje Que mudem de parecer Que mudem de parecer Que saibam consultar a Deus Que não se acham Como autossuficientes Mas que saibam Que sempre são insuficientes E devem buscar de facto A suficiência da sua parte O Tino Sadai Levanta-te para agir Muda as coisas Por um quembo Eu lhe imploro Eu clamo e rogo E peço socorro Para o seu povo O Tino Sadai Que assim seja Amém Amados e amadas Quero com essas palavras Desejar-vos Um domingo feliz Mesmo nessas condições Em que se encontram Nas vossas casas Que clame a Deus Não se deixem Não se distraiem Outras coisas Mas clame a Deus Para que aquele Que se autorrevelou Esteja convosco Nos vossos aposentos Nas vossas casas Nos vossos quartos Para que Nos próximos dias Quando as coisas mudarem E trazer para vós O sol de paz E de justiça Possam sair e alegrar E salmudear E dar-lhe glória Não se esqueçam De que depois de passar isso Vão outra vez Cada um voltar Na sua vida antiga Ir nos boatos E outras coisas Não Depois disso Ainda falta um ai Virá ainda outro ai Depois deste ai Virá outro ai Por isso você Como crente Que aguarda no Senhor Não pode se distrair Esteja atento Nesse dia de visitação Eu quero terminar Dizer para ti Que o Tino Sadai Ele Sadai Vai defender-te O Tino Sadai O Kutanina E de ano Cariluva-me Acuntima Cariluva-me Acuntou Lembra-me Guiana Casaco As lutas Entre casais Nesses dias Proibidos Vós que sois cristãos A casa Que luta Entre si Abrirá A porta Para que a ventania Entre Por isso Aconselho-vos Lutas Não Conflitos Não Todas guerras E pelejas Devem parar Olhar-se São Tão somente A Deus Que tem o poder Para aplacar Esta ira E quando terminar Idem Agradecê-lo Para que ele Saiba Que mesmo assim Não se esqueceram dele Que assim seja A paz E a bênção Perdoamos Perdoamos Nossos Devedores Não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Porque teu reino E o poder E a glória Para sempre Amém Aliança Dos nossos corações Que a paz Esteja com todos Nas vossas casas E a glória E a glória E a glória Dometemos Por Cristo Lutar Levantemos A sua bandeira E a ela Faremos Leitar Cristo Vence Cristo Reina Jesus Cristo Triunfará Cristo Vence Cristo Reina Jesus Cristo Triunfará